EXECUTIVE Se bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez a gente vai jogar EXIT LIMBO Vou colocar aqui o cronômetro de 10 minutos Mas se o jogo for divertidinho, vai pra 20 Ok? Então tá certo Os últimos vídeos que eu fiz, que foi do sábado Que eu publiquei no sábado Ficaram horrorosos porque o jogo era Horroroso Não pegava controle, era tudo A resolução toda cagada Dona, a resolução toda fudida Não tinha nem 720p E Esse jogo não tem como mexer no volume O que eu achei bem estranho Eu tive que mexer por fora, espero que isso não afete Espero que isso afete o vídeo Deixe o som mais baixo também, porque senão Vocês não vão conseguir me escutar Porque tá bem alto Deixei acho que no volume 5 Mas enfim, diferente daquela Merda de jogo de Jedi Falido lá Jedi Fallen, né? Jedi falidão Eu Tudo bem que não é o Final Order, né? Mas eu gosto de fazer piada que é o Final Order Porque é o único jogo bom de Star Wars Eu falei não Enfim, pelo menos esse aqui pega controle Caramba Tome cuidado que se Se você criar um save novo Ele vai substituir o antigo Meu amigo, é a primeira vez que eu baixei o jogo Aliás, esse jogo já tá Já tá na minha lista pra jogar Já faz uns Uns Acho que já faz uns Um ano mais Quase um ano Tô muito feliz que o jogo Deixa eu usar controle É o mínimo Cutscene Adoro Cutscene Isso que não dá pra pular Eita porra É deles? Não sabia que era da India Gala Aqui no caso Eu peguei esse jogo Pela India Gala Por isso que eu tô surpreso Porque A India Gala não é uma Developer Ela é Ela é tipo Steam, cara É a mesma coisa que você abrir um jogo E aparecer Steam Entendeu? Ô mano Na moral Que loading Longo Eu já vi piores Mas ainda assim Porra, pra um jogo desse port Tá longo demais Bora Bora? Cara, o pior que eu acho muito ruim Esses jogos Que não deixa Assim Você abre o jogo e tá Iniciar ou sair Ele não dá uma configuração de Volume Ou qualquer coisa Ah, agora ele deixou Resolução Tá toda fudida Ok Motion blur Nem fudendo Gráfico médio Né? Vai se fuder Filtro na câmera Língua Italiano ou inglês? Meu Deus Volume Assim tá bom Não tem como tirar O full screen Jogo bom é assim, né? Restart check point Sair Crédito Controles Move list Ok Mas por que eu não posso Tirar Porque não pode ser Tela com borda Ou janela Ok É O jogo me obriga A ser em full screen Ok Espero que Não dê pau na gravação Meu Deus O jogo é lagado Jogo é lagado Calma aí Colocar no gráfico Fudido Potato É isso aí Ô mano Quanto jogo Deveria ter o modo Potato, hein? Tá faltando jogos Com gráfico Potato O cara quer cada vez Fazer melhor Mas não deixa O gráfico Potato Aí ninguém Nem todo mundo Pode jogar Vocês não concordam? Que porra é essa? Que porra foi essa? Tá Cara, o gráfico Potato Não mudou em muita coisa não O cara só trocou A câmera Do nada Tá É um bin'n'up Meio Truncadão O jogo é Mal otimizado Pra caralho De verdade O jogo é bem Mal feito É meio Lagadinho Tem um delay Zão Pra apertar É, mas é um bin'n'up Furry É, só o loading Pra rodar direito Tá ruim, hein? Um jogo 2D Não tá rodando direito Ah, só fugir Foda-se Ok Tô fugindo aí Speedrun Nossa, cara O que eu tenho feito Na tela Na moral Pra quê? Não tô enxergando quase nada Eu juro que eu não tô entendendo nada Que tá na tela Tá muito difícil de enxergar Ah, isso é bacana Ah, pô A ideia do jogo é legal, mano Mas eu não sei O conceito tá todo estranho É isso, cara Não tô enxergando nada Pra ir pra cá Isso que horrível Essa chacoalhada, mano Meus olhos Meus olhos Nossa, meus olhos Estão realmente ardendo Ai, Ju O que você quer de mim? Cara O visual do jogo é Nossa senhora O combate do jogo é esquisitinho Porque todo mundo te agarra O que tá acontecendo, mano? Nossa, que bagulho mal otimizado Tudo errado Ah, isso Às vezes não responde o controle O que tá acontecendo, mano? A natureza às vezes não responde E a inteligência artificial desligou Pra variar Que jogo bom Pra que eu quebro essa merda? Não tinha uma barra de vida? Ah, tem uma bomba ali Ah, tá Ah, eu vou morrer Caramba Ah Não tá certo Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio dessa desgraça? Mano, porque ele De verdade, mano Por que ele responde desse jeito o controle? Às vezes ele aperta e segura Ah, isso De novo Olha, na moral Joguinho chato, hein Tatinho Tá, eu explodir essa merda Pra quê? Posso acabar já o vídeo? Faltam um minuto Bora sofrer mais um pouco? Dá pra fazer t-bag? Cara, um jogo binning up Que não dá pra usar setinha É estranho, hein Nossa, eu tô com fome Quero fazer outra coisa Meu Deus do céu Adoro Agora o fim de semana Vão ser jogos ruins Que jogo bom Nossa, cara E o tempo de resposta Do controle É tão Lento É tão lento Muito, muito mal feito Drink me Ah Legal Ah Entendi Vou deixar ele me matar Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não Espero que não tenham gostado É interessante, né, cara A gente sempre tenta ver Se tem alguma coisa legal Parece que Poxa, pra que você tá fazendo Esses vídeos? Só tá fazendo merda É, cara Mas às vezes sai uma pérola É raro Mas às vezes a gente faz uns vídeos E sai uma pérola E é legal deixar registrada A reação de conhecer um jogo bom Então é por isso que eu continuo Fazendo vídeo Assim de jogos aleatórios Estranhos Por exemplo The Talos Principle Que teve semana passada Foi um jogo bem bacana Que a gente descobriu E que eu até recomendo Vocês jogarem Dá uma pesquisada Depois de um vídeo Que tem The Talos Principle Óbvio que o título do vídeo Não é isso Mas é um jogo bem legal De puzzle Eu recomendo darem uma olhada Mas No caso Esse aqui Eu não recomendo Enfim A gente se vê numa próxima Ainda vai ter mais um vídeo Hoje Vamos ver se vai ser legal Pega no meu pau Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma